Após alguns levantamentos e campanas realizados pelo Serviço de Inteligência do 2º Batalhão de Polícia Militar de Caxias, foi efetuada a prisão de dois homens suspeitos pelo tráfico de drogas. Um deles, identificado como Francisco Leandro da Silva Brás, de 24 anos de idade, conhecido como Leo, residente na Vila São José. O outro trata-se de um adolescente de 17 anos de idade, residente no campo de Belém. Na casa de Francisco Leandro, os agentes do Serviço de Inteligência encontraram 111 pedras de craque, a quantia de R$ 295,00, além de um equipamento completo de som e uma moto Honda Fan que era utilizada para passar a droga. A dupla foi apresentada com todo o material aprendido no Plantão Central de Polícia Civil para os procedimentos legais. Segundo os militares, Francisco Leandro já havia sido preso por tráfico de drogas no ano passado. Após ser ouvido pelo delegado de plantão, foi encaminhado para a CCPJ de Caxias, onde ficará à disposição da Justiça Pública.